A TV Pública da Cidade Olá, hoje é 13 de agosto, são 9 e 1 da manhã e você confere agora as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 23ª Sessão Ordinária do Ano e para falar sobre os projetos está aqui Rodrigo Vieira, assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacarei. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Romero. Bom dia a todos que acompanham pela TV. Bom dia a todos. Bom dia gelado para todos aqui. Amanhã a gente vai ter, são quatro projetos que inicialmente estavam pautados, mas foi incluído mais um, mas antes da sessão começar a gente vai ter o ato solene da Advocacia Cidadã. Isso, esse é um ato solene fruto do Decreto Legislativo 427, acontece desde 2000 aqui na Câmara, esse é o quarto evento que se realiza esse ano. E esse é um autorga, são os advogados que são, na verdade os advogados são escolhidos pelas entidades classistas também como da cerimônia passada. No caso aqui é a OB, que faz as indicações, também os vereadores propõem algumas indicações e 13 homenageados serão escolhidos, 13 pessoas, 13 advogados serão homenageados aqui na sessão, nesse ato solene, que acontece antes do início da sessão, que são as leituras dos requerimentos, dos projetos, enfim, as votações também. Então é um ato que acontece a partir das 9 horas da manhã aqui no plenário da Câmara, todos são convidados, inclusive os familiares, os amigos aí daqueles que vão receber as homenagens. Esse é o ato solene, a advocacia cidadã. E por falar em familiares, a gente também vai ter três nomes de rua, denominações de rua e de vielas, que também os familiares vão estar aqui para receber essas homenagens dos parentes dele que já foram falecidos. Sim, normalmente quando acontece essa questão, quando existem projetos de denominação, de vias, e na hora do dia, normalmente os autores eles pedem para antecipar a votação, né? Para aqueles que estão nas galerias acompanhando, possam fazer as fotos, enfim. E aqui, nesse caso amanhã, vão ser quatro, como você disse, vão ser três nomes de rua, aqui de autoria aí da vereadora Maria Amélia, o segundo é do Paulinho dos Condutores junto com a Maria Amélia e o terceiro é da Juliana da Fênix. Então vamos lá, o primeiro do projeto aqui que está incluído e que vai ser votado amanhã é que vai denominar, pretende denominar, né? Rua Silvio Lino da Silva, atual Rua Sem Saída, que está localizada ali no entroncamento da Davi Lino com a Rua da Saudade. Esse é da Maria Amélia. O próximo pretende denominar Rua Viela Manuel Jorge de Amorim, atual Viela 11, que fica ali no Parque Santo Antônio. Esse é o projeto do vereador Paulinho dos Condutores em conjunto com a Maria Amélia. E o último, o terceiro, que é o da Juliana da Fênix, ela pretende denominar aí Rua Fábio Antônio Serapião, atual Rua 1, que é lá no Jardim Esperança. Tá certo, daqui a pouco a gente volta então a falar dos projetos que vão ser votados amanhã no dia da sessão ordinária, porque o assunto agora é trânsito. Porque no dia a dia é fundamental estar atento às regras que servem para evitar infrações e acidentes. saiba quais são as atitudes mais comuns que devemos evitar para garantir uma condução mais segura. No ritmo acelerado da vida urbana, o trânsito é parte do nosso cotidiano, seja para ir ao trabalho, à escola ou simplesmente para se deslocar pela cidade. Apesar de fazer parte da rotina, é essencial estar atento às regras de trânsito, tanto para os condutores quanto para os pedestres. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que ele menciona o que pode e o que não pode ser feito, pedestres, ciclistas, motoristas em geral. Então você tem uma norma, uma lei, que as pessoas geralmente enxergam como uma punição, mas a lei ela serve para proteger. Segundo dados do Tetran, até junho de 2024, a cidade registrou cerca de 483 acidentes de trânsito, dentre eles, 231 com vítimas, sendo 10 fatais. Os números de acidentes e vítimas poderiam ser significativamente menores, caso as regras de trânsito fossem respeitadas. É por isso que existe a infração de trânsito. Alguém cometeu algo errado, que está em desacordo com aquela regra, e ele poderia, além dessa infração de trânsito, que ele vai levar lá uma multa, que é o mínimo, ele poderia gerar com essa infração um sinistro de trânsito, um acidente, que poderia gerar uma morte. Então é por isso que precisa existir essas regras. Sidney também aponta que as irregularidades no trânsito podem ser cometidas, tanto pelos condutores quanto pelos pedestres. A gente tem um alto índice de pessoas andando acima da velocidade. Então, o medidor de velocidade, a gente tem o maior índice de infrações de trânsito, chega a 78%. Muitos pedestres, eles acham que eles podem atravessar no semáforo verde porque tem uma faixa. Então, quando tem um semáforo, quem manda é o semáforo. O pedestre deve aguardar o semáforo fechar para os veículos, para ele fazer sua travessia. Ah, e se eu estiver atravessando, o semáforo abrir? Aí tem outra regra no trânsito. O motorista é obrigado a esperar, desde que o semáforo esteja fechado e ele começou a travessia, ele terminar a travessia para sair com o seu veículo. Outra atitude incorreta, mas muito comum nos dias de hoje, é o uso do celular na direção. O uso do celular em trânsito, ele aumenta em 400% a chance de ter um acidente, um sinistro de trânsito e também um atropelamento. E as pessoas têm aquele negócio, ah, parei no semáforo, posso ficar mexendo no celular? Não, a pessoa está em trânsito, então isso também é irregular. Manusear o celular, o que é manusear? Mesmo estando no painel fixo, a pessoa está distraída, mexendo, mandando mensagem, então também é uma infração de trânsito. Então, celular no trânsito é proibido. No trânsito, o respeito às regras é fundamental para garantir a segurança. Cada sinalização, lei e regulamento existem para proteger todos os que compartilham as ruas. É essencial que motoristas, ciclistas e pedestres cumpram as normas, pois somente com a colaboração de todos podemos ter uma cidade mais segura. A gente volta a falar com o Rodrigo Vera, da Assessoria de Comunicação, para falar do quarto projeto que está pautado no horário do dia, que é da autoria da vereadora Maria Amélia, que é sobre cadastro municipal de pessoas desaparecidas. Isso, ela pretende, esse projeto pretende dar agilidade e eficiência também na localização de pessoas que estão desaparecidas aqui no limite do município. Então, a proposta dela é criar um banco de dados, previamente um banco de dados com o fornecimento de dados pessoais das pessoas que estão desaparecidas, nome completo, CPF, RG, dados de nascimento e outros documentos, se a pessoa estiver disponível, para que esse banco de dados faça parte do site oficial da prefeitura. Em conjunto, a ideia da vereadora é fazer uma página no site oficial da prefeitura com um link com os outros órgãos do Estado e também do governo federal que também atuam nessa área da assistência social. Então, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, outros órgãos que também trabalham com esse tipo de serviço, é fazer uma atuação conjunta para poder ter um melhor acesso, uma facilidade maior na localização dessas pessoas. E quando a pessoa, quando o familiar fizer o cadastro, aí a prefeitura, segundo o projeto, existe um período, existe um prazo, um limite de sete dias para que a prefeitura consiga fazer essa divulgação, divulgação, essa publicidade dessa pessoa que está desaparecida no site oficial. Então, é uma medida de cunho social que a vereadora está propondo. Vamos aguardar a deliberação do plenário amanhã na votação dessa propositura. Ela quer uma parceria com as entidades que você disse, mas que essas pessoas desaparecidas também a família traga oficialmente, o boletim oficial, tudo direitinho, para poder fazer esses cadastros. Isso, exatamente. É uma rede de assistência. Como essa rede já existe, como eu disse, em outros órgãos que trabalham com esse tipo de serviço, por exemplo, a Polícia Civil e o Ministério Público, esse banco de dados vai ser incorporado, vai ser criado na prefeitura, através desse cadastro prévio que o familiar vai ter que, as pessoas vão ter que fazer, é uma busca ativa no caso, então as pessoas vão ter que ir lá procurar o serviço, fazer o cadastro, esse cadastro prévio, que ele vai ser incorporado via um link do site da prefeitura com esses outros órgãos que eu comentei, do governo do Estado, da Polícia Civil, do Ministério Público e também dos órgãos federais que atuam na área desse tipo de assistência às pessoas que estão desaparecidas em outros municípios. Mas, nesse caso, no projeto da vereadora, a abrangência da busca, da localização, ela se restringe ao limite territorial de Jacareí. Está certo, daqui a pouco a gente fala sobre o último projeto que está pautado na hora do dia. A gente fala agora sobre o Jacareí Rugby. Jogando no último sábado, pela primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Brasileiro de 2024, o time venceu a pole por 20 a 6, no campo do SPAC, em São Paulo. Com a vitória, os jacarés quebraram o jejum de seis partidas sem vencer o adversário. A próxima partida vai ser contra o líder do torneio, o Farrapos, do Rio Grande do Sul. O duelo vai ser no sábado agora, dia 17, no campo do Balneário, aqui em Jacareí. A gente fala agora sobre endividamento familiar, que caiu pela primeira vez desde fevereiro deste ano, segundo dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Apesar da redução, o índice ainda é maior do que o registrado em julho do ano passado. Confira detalhes na reportagem. Pela primeira vez, desde fevereiro, o nível de endividamento registrou queda, atingindo 78,5% das famílias brasileiras. No entanto, o índice ainda é superior ao registrado em julho do ano passado, quando terminou em 78,1%, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com o último levantamento da Serasa, o cartão de crédito é o principal motivo do endividamento, seguido de contas básicas como água, luz e gás, e financiamento. A gente até comenta sobre alguns sinais que essas pessoas acabam cometendo, que pode ser um sinal de alerta para elas. O primeiro deles é, de repente, a pessoa não conseguir pagar o mínimo do cartão de crédito, já é um sinal de alerta. O segundo, de repente, é as pessoas também não conseguirem sequer honrar com os compromissos básicos. Aquela pessoa que não consegue pagar a conta de água, luz, telefone, celular, escola das crianças, aluguel. Aí vem o terceiro, que, de repente, a pessoa já tinha alguns compromissos assumidos, ela tinha o financiamento da casa, tinha o carro porque ela está pagando parcelado, tinha, de repente, um consórcio que antes ela pagava, e ela não consegue mais pagar, já é também um sinal preocupante. E o outro, o quarto, que a gente gosta de dizer, é que a pessoa não quer nem abrir as correspondências bancárias. E aí já é um sinal realmente vermelho para ela com relação ao endividamento que está batendo a porta. Se engana quem acredita que especialistas em finanças estão isentos de problemas financeiros. A consultora Andressa Costa enfrentou dificuldades ao se deparar com os juros do cheque especial. Infelizmente, depois da minha licença maternidade, eu fui demitida. Então, assim que passou o meu período de estabilidade, pós-retorno da licença, eu fui demitida. E aí foi um período, né, por qual eu não estava preparada. Então, eu tinha uma reserva bem pequenininha. E aí passou um mês, o meu esposo também foi demitido. Então, foi uma fatalidade mesmo, né? Então, a gente ali com a nossa bebezinha, novinha, com novos gastos, novos custos, e os dois desempregados. Então, não teve jeito. A gente acabou usando um pouquinho do cheque especial. E os juros do cheque especial viram uma bola de neve. Ela ainda conta que, por ser uma especialista financeira, o endividamento lhe trouxe mais constrangimento. Para mim, como eu já era da área de finanças e já estava em formação para me tornar uma educadora financeira, eu me sentia uma fraude. Falei, como assim, meu Deus, isso está acontecendo comigo, né? Então, eu me sentia terrível. E fora que você recebe ligações de todos os DDDs do país, com pessoas te cobrando. Isso é muito doído, é muito doloroso. Em Jacareí, de janeiro a julho, 3.499 pessoas físicas e jurídicas foram negativadas. Os dados são da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, que representa o Equifax Boa Vista na cidade. Para você fazer ideia, o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça levantou 44 milhões de processos em andamento no Brasil. Isso significa dizer que cada brasileiro tem um processo em andamento, porque todo processo existe, no mínimo, duas partes. E você não vai contar a criança nem os mais antigos litigando, mas a classe é ativa. Então, todos têm processo na justiça. Isso é impossível um processo andar e terminar antes de seis anos, é de seis a oito anos. Você tem aqui na Associação a Câmara de Arbitragem, mediação e arbitragem, onde você pode trazer os seus problemas, chama a parte contrária, sentando numa mesa com árbitros, com mediadores competentes e reconhecidos pelo Tribunal de Justiça, onde vai ajudar você a resolver o seu problema de dívida, de mediação, chegar a um consenso, assumir compromissos possíveis de se honrar. Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito. Esse planejador financeiro sugere que diminuir os gastos é o primeiro passo para se livrar do endividamento. Para a pessoa poder sair desse endividamento, é importante ela parar de se endividar completamente, porque tem gente que tem dívida e continua comprando coisas nos sites na internet, sai para o shopping, acaba adquirindo mais um outro produtinho, uma roupa, um sapato, um vestido, ou sai no final de semana, troca de celular, compra um carro. Então ela tem que, primeiramente, parar de fazer isso. Segundo ponto é ela se organizar, ela realmente destinar uma parte daquilo que ela ganha para o pagamento dessas dívidas. Se está com o nome restrito e desconhece a origem da dívida, a Associação Comercial de Jacarei disponibiliza o serviço de consulta a negativados. O valor cobrado é de R$ 10,00. Bom, a gente volta a falar com o Rodrigo Vieira, da assessoria da Câmara, que o último projeto é um projeto polêmico, já teve em outras sessões, e foi incluído de forma extraordinária amanhã, que é o projeto que envolve a Santa Casa, né? Isso. Ontem, na parte da tarde, o prefeito encaminhou aqui para a Câmara um pedido de inclusão extraordinária, mais uma vez, né? Acho que já é o terceiro ou quarto pedido de inclusão extraordinária desse projeto do fim da intervenção. Vale lembrar que esse processo, esse assunto, ele ainda está na Justiça, ele está paralelamente, ele segue na Justiça, independentemente do trâmite legislativo, ele segue na Justiça, ele segue no Tribunal de Justiça, mas ele tem um prazo fatal. O prazo fatal dele é no dia 28 de agosto, ou seja, ainda tem um fôlego aí de mais duas semanas para que esse projeto seja discutido. O que mudou de lá para cá, das últimas semanas para cá? No final de julho, a Secretaria de Estado da Saúde, ela emitiu uma nota para a Câmara, dizendo, confirmando a informação de que para que se tenha direito ao recurso de lá de 17, cerca de 17 milhões por ano, as Santa Casas, elas deveriam finalizar, encerrar todos os seus contratos de intervenção. Isso foi uma nota que chegou aqui, uma informação que chegou para a Câmara, da Secretaria de Estado da Saúde, que, na verdade, nesse ponto, ela contradiz o que o próprio vice-governador disse há algum tempo atrás, em junho, de que esse assunto não haveria necessidade de ser tratado nesse momento, haja vista uma outra resolução que também versava sobre o assunto, que jogava, postergava essa possibilidade para daqui a um ano. Então, aí tem um conflito de informação por parte do governo do Estado de São Paulo. O vice-governador diz uma coisa, a Secretaria de Estado da Saúde agora está dizendo outra. Então, a gente não sabe realmente o que é verdade ou não. O que interessa para nós aqui é que o projeto, o prefeito fez um pedido de inclusão extraordinário, que chegou ontem, ele pode ser lido ou não, isso depende, claro, que todos os assuntos deliberados pela mesa diretora no quesito da ordem do dia, é de responsabilidade do presidente. Então, a gente aguarda a manifestação do presidente, amanhã vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez, o trâmite, o trâmite legislativo independe do trâmite judiciário que segue lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. e amanhã, como você mesmo disse, tem essa solicitação, mas o prazo fatal dele, o prazo final, o limite é o dia 28 de agosto, então vamos esperar o que vai acontecer amanhã. Pode ser incluído na ordem do dia, o presidente tem que colocar em votação e tem que ser aprovado por no mínimo cinco vereadores para poder ser votado, né? Exatamente, exatamente. Então, é um pedido, é uma prerrogativa do presidente. Ele compete ao presidente fazer esse pedido ao plenário. E aí, como você falou, o plenário precisa de cinco votos que autorize a inclusão desse assunto na pauta. Então, vamos aguardar amanhã e vamos ver como é que vai ficar. Tá certo, quero agradecer a sua participação. Até amanhã, então, na Sessão Ordinária que é transmitida ao vivo a partir das nove horas pela TV Câmara Jacarei. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado a todos, um bom dia e até quarta-feira. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacarei tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara.câmara.jacarei.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacarei, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacarei conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta e a gente confere agora algumas informações sobre a terceira Corrida de Santa Cecília que acontece no último domingo de agosto e vai incluir as opções de caminhada e corrida infantil. A terceira Corrida de Santa Cecília será no fim de agosto e as inscrições estão acabando. E o pessoal da paróquia prepara tudo com muito carinho, viu? Além do evento para adultos e crianças, tem um café da manhã especial para os atletas. Essa é a terceira Corrida da Paróquia Santa Cecília, né? No dia 25 de agosto, às 7 horas da manhã. E a particularidade dessa Corrida é justamente que ela acaba pegando desde a juventude até os mais experientes. Então, tem a Corrida Aquiles, a 5KM também, caminhada 3KM, né? E a particularidade que nós temos para a criançada é os doutores coloridos, teve várias atrações no dia, né? E o pós-café também, que é um diferencial. Então, os atletas chegam e depois tem aquele café especial preparado pela comunidade para eles. E a renda da Corrida, vai para onde? O recurso é tudo em prol das obras da nova construção do Maria Vianney, que é a nova igreja da Paróquia Santa Cecília lá. Ainda não se inscreveu? Então, corra, que dá tempo de participar dessa festa em prol da fé e da saúde. Tem que, literalmente, correr, porque temos últimas inscrições, últimas vagas. É pelo site Minhas Inscrições, tá? O valor é de R$ 65,00 mais a taxa para a Corrida, né? Para Kids, é R$ 40,00 a taxa de inscrição. Relembrando, então, a terceira Corrida de Santa Cecília será domingo, dia 25 de agosto. E você está convidado. Nós temos muitos inscritos de outras cidades, de São Paulo, Guarulhos, até de outro estado nessa corrida. Então, ela ganhou uma proporção muito grande. Gostaria de convidá-los a, literalmente, correr e fazer a sua inscrição para essa corrida, que é um diferencial, ela é da comunidade e é feita especialmente para todos os corredores e atletas. E nesse sábado, dia 17, a vigilância de zoonoses realizará a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina antirrábica será aplicada sem necessidade de agendamento. Os moradores de Jacareí podem levar os seus pets das nove da manhã até o meio-dia na Avenida Lucas Nogueira, H6 nº 990. E um ato solene realizado no plenário da Câmara de Jacareí, baseado numa lei aprovada em 2022, homenageou motoristas profissionais de transporte. Veja na reportagem como foi o evento. Na 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jacareí, aconteceu o ato solene em comemoração ao Dia do Motorista Profissional de Transporte, em conformidade com uma lei aprovada em 2022. Foram homenageados profissionais dos mais diversos setores. Coube a Kátia discursar representando os demais. Ela destacou a importância do evento e seu trabalho com o transporte de crianças. Nossa, fazem 29 anos que eu faço o transporte, né? E esse diploma é um reconhecimento de todo o meu trabalho, a dedicação, né? E a homenagem ao meu marido também, que trabalhou junto comigo todo esse tempo. Fiquei muito, muito grata, muito emocionada mesmo por essa homenagem de hoje. Tem pais que eles primeiro contratam a gente para depois fechar um trabalho. porque eles precisam de uma pessoa de confiança que vai ter a responsabilidade e o comprometimento de todos os dias estarem, está levando e buscando os filhos na escola. Então, é uma responsabilidade bem grande. Os escolhidos vieram de indicações de sindicatos, como dos taxistas, dos condutores, do Vale do Paraíba, das empresas de transporte de passageiros e de associações, como a de motoristas de vans, além do Seste e Senat. Um dos caminhoneiros diplomados ressaltou a relevância de sua profissão durante a pandemia do coronavírus e diz estar muito feliz com a homenagem. Para mim, teve uma importância muito grande porque eu tenho 20 anos que eu sou caminhoneiro e eu nunca recebi uma homenagem. Nem das transportadoras que eu presto serviço e, assim, teve muita importância para mim, né? 20 anos que eu sou caminhoneiro e transportando o progresso brasileiro podendo representar a minha classe hoje. Olha, eu fiquei até emocionado. Fiquei muito feliz. Na pandemia, a gente teve uma importância muito grande na sociedade porque a gente levou o oxigênio até o hospital. Então, assim, eu vi coisas que, puxa vida, enquanto eu estava abastecendo o tanque, ali levando oxigênio, pessoas chorando, filas de funerárias saindo do hospital, aí eu vi a importância da minha categoria, da minha profissão. Familiares e amigos dos homenageados estiveram presentes para acompanhar a solenidade e puderam assistir a um vídeo com os depoimentos dos diplomados. O ato solene teve transmissão ao vivo da TV Câmara Jacareí. Daqui a pouco, ao meio-dia, tem a reprise do Bom Dia Jacareí. Acompanhe as reportagens produzidas pela TV Câmara pelas redes sociais. A gente fica por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!